O senhor tirou o zão? Espera, gente. Iniciou agora. Agora sim. E meu celular vai descarregar. Tá de 16. Caramba. Então, nono ano. Já vai encerrar a aula, mas a gente ainda pode ler aqui. Olha, então o mundo virou unipolar, viu? Unipolar. Aí, olha. Oitavo e sexto ano. Copia aí o que é aglutinante e o que é pigmento, viu? Então, nós temos aqui... Marcos, termina aí de ler. Professor? Oi. Acabei, viu? Meu Deus. É costume, já. Eu acho que ele tem algum problema, sabe? João, depois eu vou falar com o Tignan, por isso é um negócio. Do texto, pra tu copiar a coreografia. Eu? É. Vericórdia. Peraí, professor. A gente não é que nem esse João, não. Professor? Professor? Oi. Meu Deus, coitado. Esse negócio aí de aglutinante, é pra copiar até onde? Aí você vai colocar cola branca. Não, a questão antes dessa. Até ter uma aderência e fique fixado na superfície. Quem for é aplicada, até aplicada, viu? Certo. Não, aliás, não, 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 não. Até pigmento, agrega o pigmento, viu? Até o ponto. Hã? Até o ponto. Sim, tá bom. E fiquem fixados, agrega o pigmento, protege e agrega o pigmento. Então, você copia. É, nono ano, então, tem essa parte aí que já foi falado, que poderia ser considerada a Rússia uma superpotência, ela se reergueu, mas ainda tem muito o que fazer, muito. Entrou agora essa parte do capitalismo lá, certo? E eles estão se desenvolvendo. Marcos, continua a ler aqui. Meu Deus, coitado desse Marcos, eu só escuto ele pra ver. Professor, o que são aglutinantes, né? Porque o senhor apagou. É, o que são aglutinantes. É a oito essa, né? A sete foi o que são pigmentos sintéticos, a essa agora... E agora eu cite os tipos de aglutinantes. Ó, pelo amor de Deus, não vai pra outra página, não. Vem cá, né, tu tá estourando. Cuide lá que vai acabar a aula. Ê, cara. Pronto, então nós temos aí, vamos encerrar a aula, só falta um minuto. Obrigado pela presença. Daqui a pouco tem aula... Daqui a pouco tem aula de redação, viu? Tchau. Então, Jonathan veio pra essa aula, não, né? Jonathan veio, não. Jonathan tá aqui, beleza. Certo? Gabriel é que faltou. Tchau vocês. Tchau. Tchau você também. O que é que tem eu? Não falta eu, tô aqui. É Gabriel, menino. Tu é Ícaro. Eu sou Icaro, Gabriel. E aí, professor? Eu vou ser de Ícaro. Ô, João. Acabei, viu? Certo. Meu Deus. Terminei. Terminei. Certo. Se tem alguma coisa pra fazer, eu vou mandar as coisas lá pra casa de João. Pronto, aí. Oitavo ano terminou já, porque vai ter a... Eu já acabei. Eu não acabei ainda não, ainda tenho aglutinantes, professor. Faz tempo que eu acabei. Eu vou tirar um príncipe, eu vou tirar um príncipe. Eu tô igualzinho. Maria. Acabei. Você está com tudo, hein? Moral. Pronto. Ok. Ainda vai ter outra aula de arte, professor? Não. Não. Não, só tem aula de redação de vocês. Oitavo ano de redação. Ah, queria ter mais. Professor, acho que ainda vai ter mais uma aula, é? É, só mais uma. Vai ter essa aula agora, da leitura de geografia do livro. E vai... Vai ser só leitura, né? É só leitura. Eu vou pedir pra João ler, pra você ler, pra todo mundo. Agora é aula separada. Mas vai ser o professor ou vai ser o... Não, sou eu. Eu passo o material e você... E vocês vão ler, viu? Aí vai ser o oitavo e... Não, só o oitavo. Só o oitavo? Poxa, professor. Eu achei o professor. Ô, professor. Meu Deus. Que pena. Oitavo. Bota português pra gente. Não, pode não. Pode não, porque são assuntos diferentes agora. Viu? Pois é. Mas bota português pra ele também. Não, não dá certo não. Ah, então... É, professor. Coloca Ivone pra ler pra ela perder a timidez. Porque Ivone tem timidez pra ler. É, vai começar a ler agora. Daqui a pouco, meu filho. Vai ler tanto, tanto. Que vai cair. Ô, professor. É uma apetada. Ah, meu Deus. Eu sofro. É bem melhor sexto e oitavo. Ô, professor. Vou ver isso aí no Instagram, tá? É o quê? Eu vou ver isso daí pelo Instagram. O quê? Essa é a leitura aí. Pra ver se ela é timida mesmo. Aí, e todas as aulas estão sendo gravadas pra colocar no YouTube, viu? Quem não me segue lá no YouTube, me se inscreve lá no meu canal. Professor da Cônia de Tocquegas, certo? Aí, se inscreve. Se inscreve lá. Se quiser me seguir no Instagram, me segue lá no Instagram, certo? Eu tenho muita dica lá de redação, de tudo lá. Tem um monte de coisa legal. Qualidade, gente. Quase todo mundo da minha família segue o Profissão no YouTube, Instagram, Facebook e tudo. Eita, coisa boa. Minha mãe fica vendo tudo. Que coisa boa. Aí, no Instagram, me segue lá e me se inscreve lá no meu canal do YouTube, do que eu preciso ter mil inscritos. Eu já tenho 280. Uma coisa boa, rapaz? Eu preciso mais. Eu já tenho quantos inscritos? É um pouquinho longe, mas chega lá. Eu já tenho mais, já tenho 110 horas de... Mais de quantas? 110 horas. Eu acho que eu não tenho nem seis. Faltam 3.900 horas. Mas daqui ao final do ano dá pra fazer. Eu vou fazer de... Eu acho que tu tem um nem dez. Professor! O que é que o senhor acha? O senhor acha que vai voltar as aulas esse ano ainda? Porque o povo tá tudo dizendo que acha que não. Minha mãe tá dizendo que não acha. Não, vai voltar lá pra o próximo ano. Dia 27 de fevereiro, que parante. O que é que o senhor acha que vai voltar depois do interno e dá ali? Quem determina a aula... Deixa atenção. Quem determina a aula da escola privada é o governo do Estado. Certo? Da pública e da privada. Município e municipal. Aí... É que minha mãe disse que só vai deixar a gente ir com a vacina. Segundo eu já... Eu também disse isso, né? Ela disse que vai fazer uma reunião com os pais. Vai ligar, aliás, pros pais. Pra saber se eles querem que continue a aula online ou se quer presencial. Online? Ela disse que como... Eu prefiro o quê, professor? Eu prefiro online. Como a gente já tá habituado com a aula online, certo? A gente já tá acostumado com a aula online. Todo mundo já foi treinado, os professores treinados. A nossa aula tá indo muito bem. Só pra você da história que precisa um pouquinho, né? Mas tá indo. Tá uma hora pra entrar. Mas pra vista que ninguém... Ela nem sabia mexer, né? Ela já tá muito... É, tá melhorando bastante. Muito avançada. Eu acho melhor presencial, professor. Aí é porque é a presencial. Tem a questão de todo o protocolo de segurança. Não pode ser toda a turma junta. Lá na aula da merenda, do lanche. Vocês não podem ficar juntos. Tem que ser um de um lado, o outro bem distante do outro. Aí é uma situação difícil. E aí é melhor a gente ir com calma, com tranquilidade. Saudade dos meus amiguinhos. Porque quando chegar na escola não pode nem conversar perto, nem nada. Saudade dos meus amiguinhos. Porque todo mundo ficava junto lá ali nas mesas, né? Aí a gente sabe muito bem que não pode mais ficar. Enfimando a mão no salgadinho do outro, né? É, aí é. Nem tomar água no copo dos outros. É toda uma coisa mais difícil. Né, Moni? Então, eu acho, até a vacina chegar, eu acho melhor a gente estar com aula online. Certo? Do jeito que a gente está. Eu também. Certo? Porque a gente está indo... Mas se a vacina só chegar daqui a três anos, a gente vai passar três anos com a aula online? Não, a vacina vai chegar em 2021. Já está em... 2021? Ah, ué. Se o Brasil não for exterminar, se o Brasil não for exterminar, a gente usa a vacina. Professor, mentira isso. Professor, eu vi um vídeo que... Eu vi um vídeo que eu não estava vendo, então eu vou estar assistindo. Aí, assim... Então, nós temos essa questão da aula presencial, que vocês não vão poder se... Professor! E outra, uma parte fica em casa e outra parte vai para a escola. Então, uma parte fica remota, uma parte da turma fica assistindo a aula online e a outra vai para a escola. Ah, tá! No outro dia, a parte que estava vendo online vai para a escola e a outra parte vai ficar em casa online. Então... Nossa, é muito estranho isso. Está muito estranho isso. É, eu acho melhor a gente ir todo online. Todo mundo online. Porque é melhor do que deslocando para a escola, não vai todo mundo, as salas são pequenas já, não vai poder ligar. É, vai que alguém morre no caminho, né? Então, você não está tudo morrendo de... Não está tudo morrendo de calor. Vai estar todo mundo morrendo de esse vírus de calor, não sei o quê. Aí não pode... Mas a boca de pé é o dano, professor, que aí o vírus morre do calor. Pois é. Gente, então... Sabe como é que Ivone é famosa? Ivone é famosa porque ela tem um canal no YouTube ensinando como defecar. Olha, cinco, cinco... João, silêncio, cuidado. Cinco, 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 Aí vocês vão botar aí cola branca, tinta plástica, tinta acrílica. Já escreveram? Sim! E esses outros aqui, ó. E esses outros dois aqui, ó. Gente, ovo, cola, goma arábica e óleo de linhaça. Vamos, só tem três minutos. Já copiei. Esses três aqui, ó. Estão faltando. Espera aí. Calma. Já copiei. Rui demais. Muito bem. Ivone, você não ri. Você passa mal. Você vai ter que copiar goma arábica e óleo de linhaça. Goma arábica e óleo de linhaça. Linha de óleo. Está aqui dentro, certo? Oi. Para a gema de ovo. Oi. Como é que faz um pigmento, um aglutinante com gema de ovo? A pessoa bota a gema de ovo... A pessoa bota a gema de ovo dentro da tinta. Aí faz o quê? A pessoa está tirando o print de tudo, viu? Ela fica uma liga. Aí, quando a pessoa vai pintar, aí essa liga vai endurecer e vai... Vai endurecer e fica boa. Pronto. Eu vou mandar agora o link do sétimo ano. Oi, gente. No momento que eu estava... Ela estava tão boa. Aí eu vou mandar o link para oitavo. Tem que ter aquela aula chata, né? É, professor. Bota a Ivone para ler porque ela tem timidez. Eu vou dar a boca, meu Victor. Agora, viu? Agora, professor. O oitavo ano. Para a leitura. Não entrou, gente, para a lixagra, não. Tchau. Professor, o celular de Asmin descarregou, viu? Eita. Pronto. Então, o oitavo ano, já estou mandando o link. Pode entrar pelo Instagram, viu, gente? Tá certo. Aí. Ela está xingando ali o celular. O oitavo ano. Eita, já mandou. Já mandei. Tchau, vocês. Tchau. 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 Não entra, gente. Tchau. Entra lá para vocês irem, gente. Vai ser igual o churis da ladinha. Tchau, vocês, turma. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, gente. Melhor do ano.